Música A ver, que nos organizamos. Diremos en una filera de dos, separados, por los que vayan un al costado de la otra, d un metro a minic. Em silenci. E o que vai atrás, tem de deixar um espaço de um metro e meio, aproximadamente. Vamos ao Passetes Nacional Nostro, ao Pau de la Bandera, vamos ao Escola Marítima, Pla de Palau, a continuação vamos ao Pla de Palau, vamos ao Estação de França, e o Carre Comer, vamos ao Dau, que nos esperan os que venen de Sant Marquí, Ásia, Portieny, etc. A torxa s'ha de portar dreta, porque se porta a torxa es crema máis de pressa. Quando chegamos ao Port, antes de chegar ao Carre Princesa, vamos ao Carreira, vamos ao Carreira, a carreira que vai á esquerra, que nos quedarán ao cartón á esquerra do carrer, e ao da direita, ao da direita. Mirando ao carrer, deixaremos passar á capçalera, unha vez passada á capçalera, poderemos começar a incorporar á mar nesta. porque L'Huebran fará a implementación de armas, o en Port, o en Port, o en Port, e a partir do Port, e a partir deste ano, a partir deste ano, e a partir do Port, A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?